A gente vai falar agora de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, o candidato do PSOL, disse que a filha dele chorou com provocações de colegas na escola sobre fake news, repetida por Pablo Marçal, de que ele seria usuário de drogas. Em uma sabatina ontem, na CNN, Boulos se emocionou ao comentar o episódio. O que ele falou? Eu sou pai de duas filhas. Um cidadão inventa uma história sobre uso de droga. Minha filha chega da escola chorando porque provocaram ela na escola com isso. Boulos também disse que não tem sangue de barata, ao justificar o tapa que deu na carteira de trabalho mostrada por Marçal durante um debate. Aspas dele de novo. Eu dou aula há mais de 20 anos. Chega um cidadão que ninguém sabe exatamente como vive, de onde vem o seu dinheiro, o seu sustento. O que você faria no meu lugar? Não é fácil. Ninguém tem sangue de barata, declarou. Boulos também falou que não vai bater palma para maluco dançar. Ele disse que vai participar de debates desde que eles não virem baixaria. Josias, é interessante essa fala do Boulos porque é o seguinte, quando você vê os vídeos desse momento, ele falou espontaneamente, ele não estava sendo pressionado sobre esse assunto. É um choro meio que vem, sabe? Parece um pouco uma estratégia de campanha para tentar um pouco amenizar o impacto dele ter sido agressivo com o Pablo Marçal, ter caído no jogo dele, dá uma sensação de algo preparado. A gente tem a nossa análise política aqui, de algo preparado pela campanha para tentar amenizar a imagem do candidato com esse choro, com esse choro, com essa fala sobre a família. Ao mesmo tempo, também passa uma impressão de uma pessoa um pouco mais frágil, né? Será que funciona? Eu acho que não funciona no que diz respeito ao debate, porque o Boulos, me lembro bem da cena, ele estava na comissão de ética, no Conselho de Ética da Câmara, como exercendo o seu papel de relator do pedido de cassação do mandato de um deputado, o Rachadinha, deputado André Janones, e ele livrou a cara do Janones, tem lá a sua argumentação, arquivou o processo. E lá estava o Pablo Marçal filmando a cena. Então, quem assistiu aquilo, percebeu. Obviamente, isso vai ser explorado na campanha municipal. E o que disse o Boulos naquele instante? Ah, eu espero que esse coach picareta, chamou o Marçal de coach picareta, que não venda a sua candidatura, que eu quero encontrá-lo nos debates. Então, ele fez uma pose de político valente naquele instante. Agora, essa fragilidade, ah, não vou ao debate, enquanto estiver sendo agressivo, mostrou a carteira, não tenho sangue de barata, dei um tapa na carteira. O Boulos é um personagem já com anos de estrada e deveria saber lidar com provocadores. Ele já esteve atuando numa área, ele era líder do movimento Sem Teto, em que a provocação era parte da atividade. Então, ele já deveria saber lidar. Então, aqui não me parece que a desculpa do Boulos faça nexo. Primeiro porque ele soou mais valente no Conselho de Ética. Diz que fazia questão de debater com o coach picareta. Pareceu até ansioso para encontrar o Pablo Marçal nos debates. Então, agora, dizer que, ah, não, tem muita agressividade e eu não vou participar enquanto não for assegurado o ambiente de harmonia, o personagem é esse. É manjado, é conhecido. Então, não se pode obter nada de diferente em relação ao Pablo Marçal. Cabe ao Boulos moldar a sua estratégia e o seu comportamento ao estrionismo do rival. Em relação à filha, quem tem filhos sabe que quando uma atividade interfere, a atividade do pai interfere na vida do filho, isso modifica, pode ser que o sofrimento do Boulos aí seja genuíno. Você ser chamado de aspirador de pó, cheirador de cocaína e a sua filha na escola sofrer uma hostilidade por conta de uma mentira que jogam na cena política para te prejudicar numa campanha eleitoral, aí pode ser que o sofrimento dele seja genuíno. Então, em relação à filha, cabe ao Boulos forçar a mão para que o judiciário, e ele tem feito isso, para que o judiciário imponha ao Pablo Marçal as penas que estão previstas em lei ou os castigos previstos em lei para quem é difusor de mentira, de aleivosias, injúrias, difamações. Ocorre que o Pablo Marçal não costuma respeitar nem as decisões judiciais. Ele trata com desdém o judiciário. Então, ao judiciário também cabe sim impor, e no limite até impor uma sanção mais drástica ao Marçal. E o Boulos tem que jogar com as ferramentas que a lei lhe faculta. Então, acho que pode ser genuíno o sofrimento dele em relação à hostilidade sofrida pela filha na escola. Agora, quanto ao resto, não parece que seja justificável, não. Esse chororô de que o debate está muito violento, então não é assim que a banda deveria tocar. Ele sabia que ia ser assim, estava muito valente lá no Conselho de Ética, e agora esse posicionamento não orna com o personagem. O Boulos é mais autêntico do que isso. Aqui me parece um personagem já submetido a uma moldagem dos marqueteiros que não orna nem com a personalidade dele. Então, acho que ele tinha que se reposicionar em cena. O adversário é esse. O adversário está com um viés de alta. Pode ser que ele tenha que conviver com o Pablo Marçal por um tempo maior do que ele gostaria. Eu acho que o sofrimento dos filhos pode ser totalmente legítimo. As figuras públicas muitas vezes passam por isso. A gente se solidariza, mas a campanha faz uma opção ao trazer isso a público. E aí também jogo a questão para você, Tales. Funciona esse tipo de estratégia? Trazer isso a público? Chorar em público? Olha, eu não assisti a cena. Eu não tenho como partir da premissa de que é uma estratégia de chorar em público. Deixo, nesse caso, em dúbio o pró-réu. Não assisti a cena, não parto dessa premissa ainda. Acho que quem deve ser atacado aí é o Marçal, não o Boulos. O Marçal colocar uma questão dessas. De que o outro candidato é um cheirador. Fazer uma campanha à base de mentiras com pessoais. Você pode chegar um candidato e dizer olha, o Boulos é traído pela mulher dele. É um negócio que para os filhos vai ser complicado. Então, quem tem que ser cobrado disso não é o Boulos. É o Marçal. Eu acho que, nesse caso, eu piso no freio. Piso no freio porque não assisti, não vi. Ah, isso foi fingido. Foi um certo fingimento. Não posso dizer isso. Não posso nem dizer o contrário. Que não foi fingimento. Pode ter sido, pode não ter sido. Agora, independentemente disso, eu acho que aí a cobrança tem que ser em cima, especialmente de nós, da imprensa, tem que ser em cima do Pablo Marçal. Isso que ele fez é uma coisa que não se faz. Não se faz. Você expõe a vida pessoal de uma pessoa. E de um outro candidato tem uma família, tem filhos, tem mulher. Você não pode vir e dizer que o cara é um drogado ou dizer que a mulher dele traiu ele ou que ele não traiu, ou que ele é um sexômano. Qualquer coisa. Tem certas coisas que tem que ter um limite. E cabe a nós também colocarmos esse limite. Eu acho que o Pablo Marçal aí é quem está na Berlinda, não é o Boulos. Não é o Boulos.